E o que é que Deus faz? Deus ele vai reconciliar o homem agora Através do seu filho Jesus A palavra de Deus ela diz lá no livro de Jeremias Que o nosso pecado, o que é que é pecado? Pecado é você errar o alvo É você fazer aquilo que você não foi Que você não nasceu para fazer Então a Bíblia diz que todos pecaram Livro de Romanos E afastados estão da presença de Deus Mas a palavra de Deus ela diz algo poderoso Ela diz que Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus amou pessoas Como eu e como você Com defeito E Deus disse não eu Eu quero Fazer as pazes com o homem Porque Deus andava aborrecido com o homem Porque o homem tinha Se afastado dele E Deus falou eu quero fazer as pazes Só que eu preciso A fazer da maneira certa E a Bíblia vai dizer que Deus ele Envia Jesus Cristo Deus andava aborrecer E a Bíblia vai dizer que Deus Jeremias Jeremias